O que é isso, moço? O preconceito, ele é alvo da ignorância. Porque o brasileiro não conhece muita coisa e acaba na ignorância. Por exemplo, o brasileiro não sabe nada de política, fica se metendo na política. Nossa, que coisa aí de mal... Olha, eu fui votar na eleição passada e eu falei pro meu primo, eu vou votar na legenda, você vota na legenda? Ele falou, não, eu gosto de filme dublado. Eu falei, o que é isso, cara? Que ignorante, o povo não sabe nada de política. Mas maligno é o presidente dos Estados Unidos, o homem laranja. Aliás, o céu, eu sempre que olho pra ele, eu falo, o sol do Teletubbies. Porque um homem é laranjado, moça, mas que coisa horrível. Não, olha, é muito triste, moça, e ele, esse sim é terrível, porque ele quer expulsar os mexicanos dos Estados Unidos, que coisa errada, não, gente? Fazer um muro pra separar os mexicanos dos Estados Unidos. Olha, tirar mexicano de coisa americana dá errado. Porque, olha, quando tiraram a usurpadora do meu site de filme estrangeiro, que começa com N, que eu não posso falar... Olha, eu quase morri, minha avó desmaiou, cagou três dias na cama. Foi horrível, menininha. Muito triste. Você vende pano de prato no meu bairro, né, moça? Eu te conheço. Lindo bordado, eu acho maravilhoso. Se quiser vender pro pessoal depois. Olha, mas, moça, você acha, ele é muito leigo. Quando falaram assim, olha, o presidente dos Estados Unidos não gosta de mexicano, eu falei, nossa, jalapeno é tão bom, achei estranho. Aí, depois que falaram que era o povo mexicano que ele odeia, eu falei, não, gente, e quer construir um muro, separar mexicano dos Estados Unidos? O que é isso? Você acha que o murinho vai segurar mexicano? A Sol de América foi dentro do porta-luva pros Estados Unidos. Você acha que vai ser um murinho? Minha avó, cadeirante, pula o muro. Você acha que vai ser um muro que vai segurar? Ou ele é louco, esse presidente, ou ele tá jogando um GTA muito fraquinho que não tá compensando. Senhorinha, GTA é tipo dominó, mas mais pesado, mais perigoso. Toma cuidado, se eu vi GTA, com certeza o senhor vai levar a facada, então sai de pé. Não, triste isso aí. Ele tem que expulsar, menininha, gente perigosa de verdade dos Estados Unidos. Gente que faz mal realmente pro planeta. Por exemplo, as crianças. Eu adoro as crianças, fazendo tênis pra nós na China. Porque, olha, as crianças tá malignas hoje em dia. Olha, eu fui sacar meu FGTS, moça, como só tem pau no bumbum, porque não pode falar cu. Como só tem pau no bumbum lá no banco na época do FGTS. Só a mulher com revólver no sutiã. Cheiro de crepioca lá dentro, porque as mulheres vêm de crepioca. As veias tudo fumando cachimbo lá dentro, o cheiro de cachimbo. Sabe, olha, todo mundo urinando dentro do banco. Uma putaria violenta, gente transando na fila. Que que é isso, gente? Olha, essas mulheres vagabundas, levam a criança. Tudo criança feia, maligna. Tudo K-U-E com K. É tudo K-U-E com K. Tudo K-U-E com... Sem pai no RG. Não tem um pai no RG. As crianças. Tudo pai ausente no RG. Aí essas mulheres malignas levam as crianças. Menino de 14 anos. Pega no colo e fala, Ai, meu filho, é de colo. Passa na frente. Ai, coitadinho do meu filhinho. Menino tá de pau duro no seu colo aí, meu? Solta esse menino aí. Um menino tem dois carros aí, financia apartamento. Menino barbudo, homem de 40 anos. Você tá segurando o colo. Esse K-U-E maldito. Como eu odeio esse K-U-E, moça. Olha, eu fiquei 13 anos na fila do FGTS. Minha perna caiu. Isso aqui é de plástico que eu tô usando. Da Barbie. Aliás, linda, fininha. Não consigo dobrar, mas é muito boa e é sexy quando eu dobro. Mas olha, triste. Fiquei anos. Vi ele crescer e virar um bandidinho. E ele é drogado também. Tava cheirando rachixe lá dentro. Menino totalmente bêbado. Aí ele chegou pra mãe dele, pegou um brigueiro com ele. Porque ele falou assim pra mãe dele. Ô, mãe! Chupando na... Ô, mãe! Saca o dinheiro do FGTS pra eu ir pra Orlando. Eu dei risada. Falei... Não dá pra ir pra Orlando com 400 reais. Aí eu quis dar uma alegria pra ele. Eu falei, menininho... Assiste o programa do Ratinho. É mais acessível pra você. E sua mãe não vai precisar matar ninguém aqui dentro pra você conseguir ir pra Orlando. Aí ele olhou pra mim e falou, Cala a boca, bigode de vagina. Falou pra mim. Eu falei, o que é isso, menino? Que mal educado. O Ratinho é legal. Ele é bom. Vai dar coisa boa pra você. Melhor que Orlando. Aqueles desenhos horríveis. Ele falou, o Miclei é topzera. O Ratinho é pau no cu. Eu falei, quê? Você falou, topzera? Bandido, acabou nossa amizade agora. Menino feio, horroroso. Você parece o joelho de um anão morto. Menino feio. Maldito. Sua mãe toma remédio pra não vomitar na sua cara? Todo dia. Menino feio, ridículo. Você tem cheiro de caneca de creche. Aquelas canecas de leite. Azeda. Maldito. O xaropinho é bem melhor que personagem de Orlando. De parque horrível. Bem melhor. Os personagens lá fazem... O xaropinho fala, rapaz, olha como ele é mais legal. Maldito. Eu vou te dar uma voadora. Aí, ah, mas lá em Orlando tem parques lindos, fogos maravilhosos. Eu falei, tudo magia negra aquilo lá. Aqueles fogos deixam os passarinhos surdos. Os passarinhos não fazem piu, 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 piu. Eles fazem... São surdos. De tanto fogo de artifício. Bem melhor o ratinho que tem o DNA. O ratinho chega assim e fala, é o pai. Pum, extintor de incêndio na boca de uma idosa. Pega um anão, vou no chantilly. É bem melhor, menininha. Ah, maldito. Aí ele falou assim... Lá nos parques de Orlando tem princesas lindas, maravilhosas, gostosas, tetuda. Eu falei, tudo vagabunda e desgraçada, que nem a sua mãe, que essa calça de tigresa leguinha aqui, partindo o lábio vaginal dela, assustando as velhas aqui. As mulheres achando que tem uma jaguatirica aqui dentro da caixa econômica. Pegando mal... O lábio partido aqui, ó. Os lábios esparramados, pegando dois caixas da caixa econômica aqui. As mulheres tem que pegar o andador, pular a vulva da sua mãe pra sacar dinheiro aí dentro. As mulheres dando crossfit aí pra conseguir sacar um boleto bancário. Maldito bem melhor o Marquito, que não tem dente, faz um beijo na boca molhadinho, mais gostoso que aquelas princesas horrorosas. Tudo com 20 anos aposentada, mora em castelo, não faz nada de inteiro, só... Aí ele falou, olha... Você toma cuidado, eu sou do rap. Eu falei, você é do rap? Então você se deu mal, meu chapa. Órfão, você é órfão. Você se deu mal, porque eu também sou do rap. Olha aqui, moleque, bandidinho, como você fala mal do programa do Ratinho. Moleque, se é sequela, o Marquito é muito top, bem melhor que a Cinderela, diversão em Orlando. No bolso dói, no programa do Ratinho é só gritar, ele é o pai. Deixa de pai, você não entende que na sua certidão, seu pai consta como ausente. Bandidinho! Aí a mãe dele chamou a polícia, eu tô foragido, nada de fotos, galera. Obrigado, Comédia e Centrão! Foi maravilhoso, Ju, pausa! É nóis! O bate forte o tambor! Para esse e mais outros conteúdos inéditos de A Culpa é do Cabral, inscreva-se no nosso canal, Comédia e Centrão no YouTube.